Música Mais de 400 mil acidentes por ano no país, 42 mil pessoas morrem nas rodovias E um custo social de mais de 10 bilhões de reais, mais que números, famílias desfeitas, abaladas Imprudência, o que falta para a consciência de cada motorista? Quase que na totalidade dos acidentes de trânsito eles são precedidos de uma infração de trânsito Então infelizmente é ação humana, a questão da conscientização não deve ficar tão somente Quanto da retirada, da habilitação, da formação do condutor, mas também ações práticas Na PR-323 foram registrados desde o início do ano até setembro mais de 670 acidentes e 57 mortes O levantamento da Polícia Rodoviária Estadual mostra que a maioria dos acidentes acontecem em pista duplicada aqui na PR-323 Já no início e término da terceira faixa acontecem os acidentes com mais vítimas fatais De nada adianta uma rodovia duplicada com boa engenharia se não tiver educação Então esses perímetros urbanos de rodovias duplicadas também tem que ter o limite de velocidade respeitado Para que não aconteça um número elevado de acidentes Desde 2011 o Sistema Nacional de Trânsito estipulou a década pela segurança nas estradas Uma série de atividades são realizadas por todo o país Em Humoarama, a Polícia Rodoviária com apoio da Guarda Municipal contou com o engajamento dos alunos da Universidade Paranaense Eles lembraram aos motoristas que a saúde do condutor tem que estar em dia Assim como o estado das rodovias e do seu veículo A gente está orientando os motoristas a como se comportar no trânsito Que a gente vê o grande número de acidentes relacionado a aspectos psicológicos como estresse Cansaço físico até assim que abala um pouquinho o psicológico dos motoristas Biomedicina, enfermagem e farmácia realizaram exames de glicemia e hipertensão Orientaram ainda sobre os riscos do cigarro, DSTs, câncer de boca e de pele As crianças também foram alvo da campanha E para seguir uma viagem mais tranquila, por que não relaxar um pouquinho? A 323 é uma estrada tensa, estressa bastante com isso sobre pressão Principalmente os caminhonesos, os caminhonesos podiam parar bastante aqui Diabetes, a pressão, a massagem é muito relaxante Anima mais pegar a rodovia, é um trabalho muito bom Vai seguir mais tranquilo agora a viagem? Com certeza, bem mais tranquilo Obrigado